Tudo que você come que causa pico de insulina, carboidratos, o que a gente come que causa aumento de insulina? Açúcar, farinhas brancas, arroz branco, massas, pães, biscoitos, bolachas, carboidratos simples, carboidratos refinados, açúcares, farináceos. Esses alimentos causam aumento de insulina muito rápido. Causam pico de insulina. E insulina é um hormônio anabólico e te faz engordar. Então, quando você desenvolve resistência insulínica, você passa a ter que produzir mais insulina do que precisa. E aí, você vai engordando. Não só pela caloria dos alimentos, mas por mecanismo químico. Por isso eu sempre falo, substitua os carboidratos ruins por carboidratos bons. Melhora essa alimentação. Retire açúcar, retire farinha branca. Para que comece a controlar a resistência insulínica. Só que aí depois, essa resistência insulínica pula para um outro nível. Aí você vira pré-diabética. E aí depois, a resistência insulínica pula para um outro nível. Em que você vira diabética. E aí, seu corpo já não produz insulina adequadamente. Não produz o suficiente. Entra em falência. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, você passa a ter que aplicar a insulina. Você fala assim, doutor Renan, mas insulina não engorda? Exatamente. Imagina você ter que aplicar a insulina. Se olha os diabéticos, praticamente todos com barriga. Está gordo, inflamado. E aí, você entendendo isso. Doutor Renan, então agora a gente entendiu. O que diabete, pré-diabete, resistência insulínica? Tem a ver, tem relação com ganho de peso. Porque lá atrás, antes de você ficar diabética, diabetes tipo 2, você desenvolveu esse problema da resistência insulínica. E é um dos piores problemas para dificultar seu emagrecimento. Porque se você mulher, sofre com efeito sanfona e acima de 5, 10 quilos, você cada vez piora a resistência insulínica com esses efeitos sanfonas. Efeito sanfona de repetição. Se você mulher está acima dos 80 quilos, você também já desenvolveu resistência insulínica. Olha que loucura. Você desenvolveu um problema que te faz engordar rápido. E ninguém te conta isso e ninguém trata esse problema.